Lembrando que agora a planilha de vocês é a segunda rodada. Vocês têm ali na parte de baixo, vocês podem escolher qual rodada é. Agora é a segunda rodada do Fight 1. Já estamos transmitindo no YouTube. Lembrando que tem a diferença de uma rodada para a transmissão no YouTube. Agora vamos ter o problema Wilberforce Pendulum. Eu vou ler o enunciado. A equipe, está tudo certo com o som? Agora está melhor? Está melhor. Não está sem eco, mas está bem melhor. Se vocês puderem desligar algum outro computador que esteja com som, normalmente ajuda. Tá. Abaixei. Conseguiram? Acho que sim. Boa. Agora está bem melhor. Bem melhor. Certo. Então eu vou ler o enunciado e a partir daí vocês vão ter 10 minutos. Pêndulo de Wilberforce. Um pêndulo de Wilberforce consiste em uma massa suspensa de uma mola helicoidal orientada verticalmente. A massa pode se mover tanto para cima quanto para baixo na mola e rotacionar ao redor de seu eixo vertical. Investiga o comportamento do pêndulo e como ele depende dos parâmetros relevantes. Você tem 10 minutos. Olá, bom dia a todos. Eu sou Manuela Magalhães da Equipe Barraxas e eu vou relatar o problema número 12, pêndulo de Wilberforce. Primeiro eu gostaria de começar com o sumário da minha apresentação. Eu vou fazer as observações preliminares, vou analisar os padrões de movimento. Depois eu vou para uma introdução teórica em que eu vou elaborar e solucionar as equações do movimento do pêndulo. Depois eu vou para uma análise experimental em que eu vou comparar minha teoria com os experimentos realizados. E por último eu vou concluir e resumir minha apresentação. Ok, observações preliminares. O pêndulo de Wilberforce faz parte do grupo dos pêndulos acoplados, ou seja, é uma transferência de energia entre os graus de liberdade do pêndulo e sempre que se altera um deles, a alteração no outro também. É possível observar a ressonância. O arrasto do ar é o fator mais importante na perda da energia. A transferência de energia é praticamente total. O pêndulo possui dois graus de liberdade, o longitudinal da mola e o torcional do corpo pendurado. As frequências angulares equivalem aos valores encontrados sendo transformadas de Fourier e o comprimento da mola, o passo da mola, o diâmetro da espira e o número de espiras não influenciam na condição de ressonância. Certo. Como já foi lido no enunciado, o pêndulo constitui uma massa pendurada em uma mola livre para realizar o movimento longitudinal e o torcional e tem a transferência de energia entre a translação e a rotação. E é possível verificar a conservação de energia entre os dois modos. Certo. Para descrever o movimento, nós utilizamos a lagrangiana nos dois eixos. A lagrangiana é basicamente a energia cinética menos a energia potencial. A energia potencial do sistema pode ser escrita como a energia potencial elástica de cada modo mais uma constante de acoplamento entre os dois e a energia cinética de cada um dos modos. Assim, a lagrangiana fica desse jeito. E aplicando as equações de A e L e Lagrange, a gente chega nas equações de movimento para θ e para z com relação ao tempo. E aqui são gráficos que nós fizemos experimentalmente para verificar a transferência de energia. Falando um pouco da ressonância agora, a ressonância ocorre quando as frequências das vibrações são iguais, ou seja, os modos se combinam e eles produzem um batimento, e a frequência desse batimento é igual à frequência do modo 1 menos a frequência do modo 2. Nesse caso, as amplitudes dos dois modos são iguais, e a energia cinética é totalmente transferida entre o modo longitudinal e torcional. E para esse fenômeno a gente dá o nome de transferência diabática. Falando um pouco do conceito de modos normais, o movimento longitudinal e o rotacional têm a mesma frequência, e assim pode ser explicada como uma combinação linear dos dois modos, que vai descrever o jeito que o sistema massa-mola se comporta. A partir da Lagrangiana a gente consegue escrever as equações de movimento de Z e de θ, e fazendo algumas substituições a gente chega nessa equação diferencial de quarta ordem, a gente assume uma solução do tipo A vezes A exponencial elevada a iωt, e a partir disso definimos as frequências do modo 1 e do modo 2, quando eles estão acoplados. E a frequência de batimento também. Sobre as coordenadas normais, são coordenadas que podem oscilar independentemente, é uma combinação linear das coordenadas naturais, descreve um movimento acoplado, e é uma associação dos modos normais. Para isso a gente pode assumir A, B, C e D como sendo as amplitudes dos movimentos, e a gente supõe uma solução de seno e cosseno para cada um dos modos. Assim a gente consegue escrever as equações θ de tempo e o Z de tempo, que são conhecidas como as coordenadas normais. Agora assumindo condições iniciais, em que temos uma posição inicial para cada um dos modos, mas não tem velocidade inicial em nenhum deles, o movimento vai ser explicado pela combinação dos modos normais, e assim conseguimos definir as amplitudes dos movimentos, e um jeito mais simplificado de definir as coordenadas normais. Dá também para relacionar, fazer uma relação com Z de zero e θ de zero, que são as posições iniciais de cada um dos eixos. e assim a gente percebe que o modo 1 pode ser definido quando a amplitude do modo 2 é igual a zero, e o modo 2 é definido quando a amplitude do modo 1 é igual a zero. Também é possível determinar a constante de acoplamento, e relacionando o momento de inércia com a massa e a distância ao centro de massa, as relações podem ser descritas pela distância ao centro de massa e o θ de zero. Certo? Agora alguns conceitos relevantes para a análise que eu vou fazer. O módulo de Young é a propriedade que mede a rigidez de material, o momento de inércia polar, que vai descrever a resistência de tração de uma seção transversal, e no caso da seção circular é dado por πd⁴ por 32, a razão de Poisson, que mede a deformação transversal de material, e o módulo de elasticidade transversal, que é definido em função do módulo de Young da razão de Poisson. Assim, com base na mola a gente também consegue determinar as frequências, com base no módulo de elasticidade transversal, do momento de inércia polar, da massa, do raio, do comprimento da mola, da razão de Poisson, e de α, que é o passo da mola, o ângulo do passo da mola. E assim também é possível determinar a condição de ressonância, ou seja, a gente iguala as duas frequências, e usando a relação do momento de inércia, a gente consegue determinar a relação com o ângulo, não, com a distância ao centro de massa, e quando o α é pequeno, ou seja, o ângulo do passo da mola é pequeno, a relação fica essa final. Conclui-se então que parâmetros relevantes são a distância das massas alocadas, a distância na barra ao centro de massa, o raio da mola e a razão de Poisson. Certo, então agora considerando a resistência do ar no movimento, nós utilizamos os vínculos não holonômicos para determinar, e nesse caso eu não possui uma solução analítica, então nós utilizamos as forças generalizadas para entender qualquer movimento que possa influenciar no movimento do pendulo. Certo, agora na transformada de Fourier, realizando a transformada a gente consegue as frequências angulares dos modos normais, as alturas dos picos mostram a intensidade dos modos normais, as frequências, e aqui no gráfico que a gente fez. Agora, durante as medições experimentais, tiveram algumas estabilidades que a gente pôde explicar por conta das mutações. Agora, fazendo uma análise experimental, os materiais utilizados foram a bainha de alumínio, cilindro em caça 3D, porquinhas, molas, vita adesiva, e barâmetros variados foram as posições das porquinhas, as massas das porquinhas, massa do cilindro central, tamanho da borrinha, a quantidade das barrinhas das porquinhas e as molas utilizadas. Aqui, alguns parâmetros de tudo que foi utilizado. E aqui, alguns videozinhos dos experimentos realizados. nós vamos fariando os parâmetros a cada vídeo. Certo, e com os resultados, nós podemos plotar os gráficos, dizer com relação ao tempo, experimentalmente, e assim a gente consegue prever a conservação da energia. Aqui, porque enquanto tem outro modo, ele vai oscilando com o outro. aqui tem a notação, também, que foi analisada. Gráfico, o Z de T e o Z ponto T, que é a velocidade. E o teta por tempo e a velocidade angular, também. Certo? Então, para concluir, os parâmetros relevantes, a distância das massas ao centro de massa, o raio da mola e a razão de Poisson são os parâmetros mais importantes. Também foi considerada a resistência do ar na questão dos vínculos utilizados. É interessante relacionar com a transformada de Fourier, em que os picos do gráfico apresentados equivalem às frequências. e a ressonância também foi considerada no caso em que as frequências são iguais. E é isso. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Agora, a equipe pede truco, se a Einstein vai ser o oponente. Vocês vão ter dois minutos para suas perguntas iniciais. Eu peço que vocês se apresentem, que vai ser o oponente. Pode começar. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Eu vou ser o oponente da equipe Borrachas. A primeira pergunta que eu queria fazer é se você mediu, teoricamente, o momento de inércia? Sim, nós medimos, teoricamente, o momento de inércia. Sim. E você investigou quão sucessivas suas molas são as torções permanentes? Eu acredito que as torções permanentes são muito leves, não é um parâmetro que deva ser relevante. Ah, ok. Você acredita que teve oscilações laterais no sistema? As oscilações laterais que poderiam ser ocasionadas foram explicadas pela anotação. Tá, tudo bem. Você acredita que a constante da mola K varia com o tempo? Não acredito que ela varia com o tempo. E você colocou a energia potencial no... Porque você omitiu a energia potencial na Lagrangiana, certo? Certo. Ok. Qual que é o torque aplicado para começar o início da oscilação em θ? Eu tenho um anexo sobre isso, a gente pode conversar depois. Ah, tudo bem. E qual que você acha que é a diferença entre mudar a massa do centro e a massa da ponta? Eu acho que ambas vão ter uma influência no momento de inércia. Ok. Você calculou o coeficiente de acoplamento? Sim. Estava no gráfico, acho que eu... A gente pode conversar. Você calculou experimentalmente? Sim. Certo. Tudo bem. E qual procedimento vocês usaram para diminuir o erro experimental? Para diminuir o erro experimental, nós fizemos alguns experimentos e percebemos que pode ter algumas implicações, mas nós só usamos os que nós percebemos que não tinha nenhum parâmetro relevante. Ok. Obrigada, acabou o tempo. Agora a equipe oponente tem três minutos para sua preparação. Pode começar. Obrigada. 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 Tempo acabado. Eu peço que a equipe relatora pare o compartilhamento para a equipe oponente possa compartilhar também. Conseguem compartilhar? A partir de agora, vocês têm 3 minutos Vocês estão no mudo Poderia parar o tempo, porque está tendo problema Sim, está pausado Agora está dando para ouvir? Agora sim Espera um pouco para eu começar a apresentar Um momento Tudo bem, eu posso começar A teoria, sobre a teoria Teve bons gráficos e animações bem ilustrativos E fáceis de entender Teve uma boa didática na experimentação teórica E no fenômeno com poucas falhas Ela variou também os parâmetros relevantes Especialmente, o coeficiente da mola e a altura inicial Mas ela teve falta de variação do parâmetro Ângulo da torção da mola inicial Ela não variou a torção da mola inicial A explicação foi apressada no slide 14 E um gráfico confuso no slide 21 Breve conclusão sobre posições da massa também O experimento teve boa ligação entre a teoria e os experimentos Uma boa análise quantitativa sobre a relevância dos parâmetros E também variou os parâmetros relevantes experimentalmente Massa, momento de inércia e propriedades da massa Mas teve falta de variação do parâmetro ângulo de torção no experimento Também teve uma análise qualitativa fraca do fenômeno Poucos gráficos relacionando a teoria e o experimento Sobre a confusão dos slides Eu acho que alguns slides tiveram uma apresentação bem sucinta Não explicando muitas fórmulas Não explicando muitas passagens nas equações E às vezes jogando umas constantes na apresentação sem defini-las E como o N Eu não lembro em qual slide que estava Eu acho que estava no slide 14 No fight eu vou querer falar sobre o momento de inércia Que eu acredito que ela não devia ter variado teoricamente Eu também vou falar sobre as oscilações laterais Porque eu acho que isso pode afetar bastante Sobre o problema E eu gostaria também de falar sobre a torção permanente Que eles não analisaram isso Eles não analisaram Eu acho que isso é uma falha Na realização do fenômeno E eu acho que Somente isso que eu gostaria de falar Muito obrigado pela atenção Muito obrigada Agora passamos à discussão entre o relator e o oponente Seis minutos Podem começar Primeiro eu queria falar sobre as equações que você falou Que não estavam bem Não estavam bem explicadas Eu tenho vários slides com toda a teoria explicada Eu só achei que fosse ficar muita coisa Mas a gente pode conversar se você não entendeu alguma coisa Eu queria mais agora focar no começo sobre o... Você pode ir no slide 21, por favor? Ah, sim Calma lá Calma lá Slide 21 Você falou que... Acredita que não teve muita oscilação lateral, né? Isso Calma Ah, certo Certo? Você falou que não teve muita oscilação lateral Mas pelo que eu estou vendo aí no vídeo Parece que teve bastante oscilação E eu acho que isso é um problema Pois pode mudar o peso Muda também a força centrífica E o movimento de precessão do pêndulo Você não concorda? Eu compreendo que sim Tiveram algumas instabilidades nas medidas, talvez Mas todos os gráficos que eu utilizei Eu usei os dados que não tinham E eu sei explicar Eu explico essas instabilidades pela anotação Pela anotação? Tudo bem E o momento de inércia do sistema? Você falou que mediu teoricamente Você não acha que pela complexidade do objeto Isso pode trazer erros? Não Como você... Porque o objeto não é... Não é tão fácil de medir o momento de inércia teoricamente Então eu acho que o mais adequado seria Você medir experimentalmente com um pêndulo de torção Certo Eu acredito que variando os parâmetros Sei lá, da massa e da distância ao centro de massa Já dá para calcular Então você acha que não tem erro muito grande? Eu acredito que não Acredito que teoricamente está... É uma boa... Um bom cálculo Mas você poderia me mostrar como você calculou? É o momento de inércia... Calma É, eu acho que comparando... Fazendo comparações com a massa e com a distância ao centro de massa É, somente isso? E... É, tudo bem Certo Você falou de um parâmetro N Que você não tinha compreendido? É? Em qual slide é isso? É, eu acho que é no slide 14 14 Aqui? Ah não, não O slide 14 A minha dúvida era sobre as forças dissipativas Que você não explicou muito bem como você obteve elas Certo É, por meio dos vínculos e das forças generalizadas A gente considerou a resistência do ar nos dois eixos A força de arrasto que pode ser relevante para o movimento E é É, mas qual que você acha que tem mais... É... A força de arrasto afeta mais no Z No eixo Z Ou no eixo teta? Eu acho que altera os dois Tanto que eu considerei os dois na minha solução É, certo E você acha... Você acredita que a constante da mola varia com a torção? A constante da mola... Com o tempo? Com o tempo, acredito que não Acredito que a constante da mola é uma característica dela Sim, mas você concorda que a constante da mola é definida pela distância Em... É... Pelo diâmetro da mola? Está bem? Pelo diâmetro da mola? Ela pode ser definida pelo diâmetro da mola É... Como assim? Explica melhor É... A partir do... É... Com o uso do módulo de... O que eu estou falando é Você não concorda que quando há a torção da mola O diâmetro vai aumentar? É... Podendo causar uma diferença no diâmetro dela E podendo causar também uma... Uma distorção permanente? Você fala? Não, mudança do K É... Tem a ver com isso É... Eu não acredito que isso seja relevante Eu acho que... É... Para ter uma distorção permanente Uma massa maior deveria ser aplicada Que não foi o caso E... É... Tanto que... Observando as fotos do dado experimental Por exemplo Não teve nenhuma variação Dá para ver que a mola... A mola... É... Vocês usaram... É... Vocês trocavam a mola para uma mola nova? Ou... E vocês compararam essa mola antiga Com uma nova? Não, nós utilizamos a mesma mola Em todas as mesmas molas Nós utilizamos duas molas É... Você não colocou o termo de energia potencial Certo É... Só um minuto Eu tenho um apêndice sobre isso É... Sobre a emissão de energia potencial Tá É... Ela não muda qualitativamente Na lagrangiana Considerar ou não É... Claro que sim Estamos em um campo gravitacional Então Ela poderia ser considerada E nesse caso A energia potencial Ficaria dessa forma Ficaria igual Só adicionando o MGZ Que é... Que seria A energia potencial gravitacional E... E... É... Tá, mas então Por que você não considerou? Eu não considerei Porque não muda qualitativamente É... Mas por que não muda? Você não acredita que vai Adicionar um termo Na lagrangiana? Na equação de áudio Sim, adicionaria Mas eu acho que Comparado com os outros termos O tempo está encerrado Agora A equipe oponente Tem um minuto Para suas considerações finais Pode iniciar É... Eu acredito que É... Foi um fight Conclusivo E bem dinâmico Com a pergunta É... De nós dois Das duas equipes E... Eu queria agradecer Agradecer os jurados E a equipe relatora É... Por esclarecer... E a equipe relatora Principalmente Por esclarecer minhas dúvidas Minhas dúvidas que eu tinha Só que eu ainda tenho alguns Alguns questionamentos Sobre o... Sobre alguns tópicos A apresentação Eu acredito que ficou boa Com bons slides E... Isso E... Ela explicou muito bem A teoria E comparou Com alguns gráficos É... A teoria Versus o experimental Muito obrigado Muito obrigada Agora Tem uns questionamentos Iniciais Da equipe avaliadora Durante três minutos Por favor Se apresente Pode começar É... Agora eu apresento Não é isso? Não Você pergunta Ah sim Eu queria fazer Primeira pergunta Para o grupo relator Quantos graus de liberdade Tem um problema? O problema tem Dois graus de liberdade Que seria justamente A variação vertical E a rotação da módula É isso? Certo Certo Obrigado É... É... Caso você utilizasse Outro sistema de coordenadas Como por exemplo Coordenadas esféricas Ou cilíndricas Se encaixariam bem Na sua lagrangiana? Eu... Não... Tenho certeza O senhor opositor Consegue responder A pergunta Eu acredito Que não seja necessário E eu acredito Que dá para fazer Mas não seja necessário É verdade Não é necessário Porque independente Do sistema de coordenadas Utilizado O resultado Tende a ser o mesmo E outro formalismo Certo Bem O que acontece Se os pesos Colocados na mola Forem diferentes? Se os pesos Colocados na mola Forem diferentes Vai ter... O movimento Não vai ser Constante Vai sim Ter uma Uma variação Da velocidade Vai ficar... Entendi Só uma pergunta Uma última pergunta Para o relator Existe um limite De rotação Para que o sistema Oscile Ou os movimentos São independentes? Tem um acoplamento Entre os dois movimentos Porém Eu não acredito Que se você girar O pêndulo Vai afetar De alguma maneira Entendi Então posso explicar isso Matematicamente Devido aos graus De liberdade Serem independentes Não é isso? E não existe vínculo Entre esses dois Usei o teto Isso, certo Tá, obrigado Acredito que... Ah, só uma última Pergunta agora Relator E eu quero que o opositor Responda também Eu vi que você Utilizou a resistência Do ar na Lagrangiana E eu achei muito pertinente Essa utilização teórica Mas eu queria saber Se existe outra Força de simpatia No seu problema E se existe De que forma Isso foi abordado? Eu acredito que A resistência do ar É a força mais relevante No meu movimento No sistema Então eu não considerei Outra forma De energia dissipativa Entendi Quanto... Ah, acho que Acabamos o fight por aqui Então não tenho mais perguntas E é isso Ok, muito obrigada Agora vocês têm Dois minutos de preparação Pode iniciar Dois minutos de preparação Desculpa gente Descubriu o microfone aqui Uhum Dois minutos de preparação E aí E aí Eu vou pedir para a equipe relatora desativar o compartilhamento de tela Obrigada Ok, agora a equipe avaliadora tem três minutos para sua apresentação Ok, eu vou começar agora Bem, é... O livro blog de Kevin Lewis e Newton Sou o capitão e vou aqui avaliar o problema da Número 12 Bem, começar pelo relator Grupo Borrachos Acredito que a relatora apresentou pontos positivos Como explicação fluida e compreensível Ela utilizou muito bem o tempo Disse que terminou bem na hora e achei isso muito interessante Variou parâmetros relevantes Ao sistema E respondeu de maneira correta A pergunta sobre o número de graus de liberdade Pontos negativos Achei que um excesso de equação Combinado com poucas figuras Dificultou um pouco a compreensão Apresentou experimentos realizados Apenas no final dos slides Achei que Como se 90% 80% dos slides fossem de teoria, teoria, teoria E apenas no final Ela apresentou um pouco da prática Apesar de que eu gostei muito da prática dela A conclusão vaga Apenas mostrou vídeos e fotos E equações mostradas anteriormente Demonstrou insegurança a respeito do cálculo da Inessa Quanto à pergunta do opositor Não soube responder determinadas perguntas Prolíquias e algumas respostas Ou seja, demorou muito E não soube responder a pergunta Sobre a variação do sistema de coordenadas Respondida pelo opositor No geral, achei o desempenho dela muito bom Porque eu gostei muito da teoria que ela utilizou Principalmente da parte da Lagrangiana E vamos aqui para o opositor Ele abordou a variação de parâmetros relevantes No entanto, não foi tão claro em algumas perguntas Deixando confusa a relatora Mas, eu gostei muito do fight deles Ou seja, eu vou dar um desempenho bom para os dois Uma vez que foi muito produtiva as perguntas Tanto pelo relator Quanto as respostas pelo relator Desculpa Encerro por aqui minha apresentação Pede desculpa Muito obrigada Agora vamos passar para as considerações finais E a equipe relatora Vocês têm um minuto Podem começar Certo Eu queria falar primeiro do experimental Que eu coloquei os dados experimentais Mas no final da minha apresentação Realmente Porém, eu coloquei alguns gráficos experimentais Ao longo da minha apresentação Então, eu acho que eu consegui fazer Considerar as duas coisas Ao longo dela Falar um pouquinho Da energia potencial gravitacional Eu acho que A distensão da mola é pequena Então, eu acho que pode ser algo sim Que pode ser desprezado E é E o ângulo da torção Eu queria falar que A torção é pequena Então, eu realmente não acho que Vai ter uma torção Que pode causar Alguma característica permanente na mola Depois do experimento realizado E é isso Obrigada Muito obrigada Agora vamos passar ao questionamento do júri Em vez do 1 ao 5 Agora vamos do 5 ao 1 Travaria um pouquinho Por favor, levantem a mão Os jurados que têm perguntas para fazer Então, professor Danton Pode iniciar Eu queria saber Se o relator Simulou Alguma condição De ressonância E quando essa ressonância Ocorreria E o que fisicamente A gente poderia ver Se esse ensaio Tivesse sido feito Essa pergunta Pode ser depois Respondida pelos outros dois também É certo Se a condição de ressonância Fosse Fosse verificada Seria vista A transição Total Da energia cinética Da longitudinal Do modo longitudinal Com o modo Da Do oscilação Por conta dos parâmetros variados É difícil chegar nessa condição específica Porém É Possível As outras duas equipes Também Eu concordo com a relator Eu concordo com a relator A energia Transmitida Será completa Obrigado Obrigada Agora a virada 4 Maria Carolina Para a equipe Relatora Você considerou lá O seu termo Discipativo Pela resistência do ar Você poderia me dizer Qual é a ordem de grandeza Dessa resistência do ar Não Para a equipe Oponente E avaliador Vocês consideram Que a resistência do ar É um fator importante Nesse problema Eu não considero Uma vez que Desculpa Eu te interrompi Opositor Pode continuar Ah tá Eu não considero A resistência do ar É um fator relevante Uma vez que Quando nós estamos fazendo Lagrangiana Forças dissipativas Devem ser consideradas Como um problema Ou no geral Um erro E a utilização delas No sistema de Lagrange Vai dificultar muita resolução E tornar muito extensos Cálculos É certo Eu só Eu concordo Eu acho que Só a avaliadora Eu acho que é relevante Mas não é tão relevante Mas eu acho que também O que é relevante Seria a dissipação Da energia térmica Da mola Que ela não considerou Nos experimentos Ok, obrigada Agora o jurado 3 Pedro Soares A minha pergunta Para a relatora É com relação A oposição Gravitacional Com a expressão Tudo bem Se disse que Ele não seria Muito relevante No caso Mas do ponto De vista teórico Onde você acha Que entraria A influência Desse potencial Gravitacional Ia ser só No ponto de equilíbrio Sistema Ou teria outros Defeitos Eu acho que A gente poderia Definir a partir Daí A condição de equilíbrio Com certeza Mudaria Influenciaria Para Z E para Theta E é Só isso É só O equilíbrio Ou você teria A avaliação Nos modos normais Por exemplo Eu acho Que não seria Algo relevante Ok, obrigado Obrigada Agora Jurado 2 Otávio Equipe Relatora O ponente Avaliadora Nessa ordem Por favor Só sim ou não Existe um vínculo Entre Z e Theta Não É um vínculo Não anônome Com eles Uma coordenada Sim ou não Por favor E as três equipes Nessa ordem Não Não Tá Obrigada E agora Para finalizar Crícia Eu tenho uma pergunta Para a relatora Para mim Não ficou muito claro Qual do ponto Do aparato experimental De vocês Onde vocês estavam Medindo Os D de T E quais seriam As fontes de erro Para estimar Aquele gráfico final Que vocês mostraram Para o Z de T Com as curvas Azuis e vermelhas É certo Nós medimos A partir de um De um software O tracker E as barras de erro Que ele apresenta São Pequenas Podem ser Consideradas E Foi isso que a gente Utilizou Ok Muito obrigada Agora eu peço Que os jurados Finalizem a planilha De notas Lembrando que Após essa rodada A gente vai ter Um intervalo pequeno De dez minutos Podem ir ao banheiro E aí os jurados Da sala três Vão vir para essa sala dois E os jurados Dessa sala Vão para a sala um 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 E aí 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 Ok, notas sinalizadas, agora eu vou passar para a planilha, se algum jurado ainda tiver algum comentário, é só avisar. E aí E aí E aí E aí E aí Vou compartilhar com vocês, vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar as notas. Lembrando que aqui está em ordem, E aí 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 Então, eu vou finalizar aqui, então, eu vou finalizar aqui o compartilhamento, lembrando que agora vocês têm 10 minutos de intervalo e os jurados dessa sala vão para a sala 1. E aí E aí E aí E aí E aí